E aí galera, vamos lá para mais uma cidadezinha que eu falei ontem que ia contar para vocês a minha experiência da cidade de número 21, lá do episódio 32. Dá uma olhadinha, assista o episódio 32 para você ver a lista de 30 cidades que eu coloquei lá. Faltam só mais algumas, hoje é a de número 21, uma cidade muito especial para mim. Essa imagem que você está vendo, linda né? Muito, mas muito linda. É uma cidade super especial e fica bem ao sul da ilha sul da Nova Zelândia. Eu estou falando da cidade de Queenstown. Vamos dar um pulinho para Queenstown agora comigo, um pulinho de Bang Jump. Queenstown é a capital mundial. dos esportes radicais. E ó, aqui ó, eu fui, eu fui! Deu para ver aí, né? Pelo pulinho, aterrorizante. Muito medo, mas também muito seguro. Tem muito Bang Jump lá, tem muito esporte radical. Você pode aproveitar muito a cidade. Queenstown é uma cidade pequenininha, só de 20 mil habitantes. E por incrível que pareça, 20% da população é de brasileiros. Tem cerca de 4 mil brasileiros morando lá em Queenstown. Mas não é só Bang Jump que tem de esporte radical lá, não. Tem uma lancha super rápida que o cara vai deslizando, vai dando cavalinho de pau no lago. Uma coisa bem bacana mesmo para se fazer lá em Queenstown. Eu só não fiz porque, ó, estava quase sem grana. Optei por fazer o Bang Jump. E também, ó, bem carinho. Faz o seguinte, eu vou deixar bem aqui o site para você conferir os preços atuais. Mas, ó, está na faixa aí de uns 700, 800 reais um pulo. E aí depende do Bang Jump também. Tem três Bang Jumps principais lá em Queenstown. Tem o LED, tem o Kawarau, que é esse aqui que eu fui, de 43 metros. E você pode optar, você pode escolher tocar no rio, mergulhar. E foi isso que eu fiz. Eu não estou nem ouvindo direito ainda desse ouvido aqui, desde o dia que eu fiz um pulo lá no Kawarau. É uma pressão fortíssima quando cai no rio. Estou sentindo essa pressão até hoje. E tem também o mais alto lá da Nova Zelândia, que é o Bang Jump Neves, que fica a 134 metros de altura. Você pode, inclusive, comprar um ticket que pode pular nos três Bang Jumps. E aí eu vou deixar para você aqui o site da principal empresa. É a primeira empresa de Bang Jump da Nova Zelândia e a primeira a fazer pulos comerciais do mundo. Esse Kawarau aqui de 43 metros foi o primeiro Bang Jump inventado para uso comercial. Então, é a terra do Bang Jump. Eu tinha mais, era que pular, né não? Ah, e lá na cidade também tem um lago Wacatipo, que é um lago de águas totalmente cristalinas e tem vários esportes radicais lá. Tem até corrida de barco de alta velocidade, de lancha de alta velocidade. Tem também uma lanchinha, que não é, na verdade, uma lanchinha. É um tubarão em formato de lancha. É meio que um cockpit ali, bem pequenininho, que só cabe o piloto e mais uma pessoa. Eles fecham, fica transparente e eles fazem um mergulho pelo lago. A lanchinha em formato de tubarão entra, sai. É muito doido, mas um esportezinho bem diferente para fazer lá em Queenstown. E aí você pode também subir no Skyline. O Skyline é quando você pega uma gôndola, um teleférico para subir até o alto da montanha e aí lá tem muitas outras opções de esportes radicais. Você pode descer por várias trilhas de mountain bike, você também pode descer de parapente lá de cima, tem uma vista linda. E foi lá que eu tirei a foto do episódio de hoje. É de lá que eu vi essa beleza de lugar, a cidade lá embaixo, esse céu lindo e um lago cristalino bem na minha frente. Bonitaço! E lá em cima também tem um restaurante, uma cafeteria, um pouquinho caro, bem papa turista. Mas você está ali mesmo? Que mal faz comer rapidinho ali com essa vista, né? Bom demais também. E uma outra atração bem legalzinha para você descer o Skyline é descer fazendo o Lude. O Lude é meio que um kartzinho, um carrinho de rolimã que você vai controlando e descer nas ladeiras ali, bem em alta velocidade. Eu quase escapei lá uma hora, quase fui parar lá embaixo. Mas é muito legalzinho, é muito bacaninha, vale a pena. Você pode comprar até os tickets combinando a gôndola com essas descidas de Lude. Você pode também combinar o ticket da gôndola com a descida de mountain bike. Está tudo no site do Skyline, que eu estou deixando aqui. E também está tudo na descrição do vídeo. Aqui embaixo na descrição, eu sempre deixo os links importantes, os links que eu cito aqui no vídeo para você dar uma olhada. É só acessar então e ver quais são os horários de funcionamento e quais são os preços atuais. E se o assunto é comida, tem uma dica ali bem no centro da cidade que é o super famoso Ferg Burger. É uma hamburgueria muito gostosa, mas eu gostei mesmo. É das padarias que vendem uma tortinha, que é uma tortinha de carne com queijo super quente. Eu nem lembro o nome. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui agora. Porque agora que eu estou falando aqui no vídeo, não lembrei não. Então eu vou botar na edição o nome dessa empadinha de carne com queijo super quente, mas uma delícia e bem baratinho. E falando em economia, foi lá que eu peguei o meu primeiro carro, primeiro carro alugado de graça na Nova Zelândia. Se você quer saber como faz para alugar carro grátis na Nova Zelândia, entra aqui nesse vídeo, dá uma olhada nesse episódio que eu estou sugerindo aqui. Eu já falei isso aqui no meu canal. É uma dica muito bacana para você economizar lá na Nova Zelândia também. Aproveita, hein? E é saindo lá de Queenstown que você pode também fazer o passeio ao Milford Sounds, que são os fiordes, uma cadeia de montanhas estreita que o barco vai passando, umas geleiras. É muito bonito. Estou falando que é bonito porque eu vi pelas fotos e tem muita gente que eu conheço que foi. Eu não consegui, ó, din-din para pagar no dia. Tive que economizar tudo para fazer o meu salto de bungee jump. Valeu a pena, até porque eu deixei para voltar lá. Estou doido para voltar em breve. Quem sabe eu não volto lá para fazer um vídeo direto do Milford Sounds e também do bungee jump neves de 134 metros, que eu não fui, mas é claro que eu vou um dia. E aí depois de fazer tudo e mais um pouco, lá em Queenstown, pega o carrinho e começa a desbravar a ilha sul da Nova Zelândia. Só lembrando que a Nova Zelândia são duas ilhas. Queenstown fica na ilha sul e aí eu peguei o carro, fui subindo, passei por vários lagos, várias cidadezinhas até chegar em Picton, pertinho da cidade de Blenheim, onde tinham as vinícolas que eu visitei antes de passar para a ilha norte, que é onde fica a capital, Wellington, fica também Rotorua, fica a cidade de Harei, também fica Auckland, lá no norte. Tem muita coisa para fazer na Nova Zelândia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse país incrível, é só deixar nos comentários a sua dúvida. Quem sabe você não vai para lá com uma dica de prato, ó, daquelas. E se tem uma cidade que consegue resumir bem o conceitinho de Eat, Travel, Smile, essa cidade é Queenstown. Realmente, ó, está tudo juntinho ali, do jeitinho que eu gosto. Tenho certeza que você vai adorar conhecer essa cidade, vai lá para Queenstown e conhece tudo ao redor, pega o carro de graça e viaja por toda a Nova Zelândia, que é um país para lá de especial mesmo. Para mim, foi, ó, um dos top 5 países da minha volta ao mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você gostou e quer saber mais das dicas de prato e das minhas experiências, é só se inscrever aqui no canal. E aproveita para compartilhar também. Amanhã tem mais. Vai lá no episódio 32 e vê qual é a imagem de número 22. Amanhã eu falo sobre ela. Até amanhã. Um grande abraço e, ó, vamos pular de Bung Jump. illes a a pute. E ? ou